Minha Smurfidade, como esse palco está grande e habilidoso. A Smurfette quer o maior palco de todos para a apresentação da peça no Dia Smurf deste ano. Isso mesmo, Papai Smurf. É necessário um grande palco para minha peça épica, um Smurf para todas as estações. Minha peça acompanha a vida de um Smurf comum durante a primavera, verão, outono e inverno. Uma peça tão longa pode levar um ano para ser apresentada. Por isso eu reduzi em algumas páginas, poeta. Algumas? Ora, ora, poeta. Como produtora desta peça, Smurfette pode esmurfar a produção como achar adequado. Smurfette, veja todo esse confete que fizemos para a cena de neve do inverno. É impressionante. Já colheram as flores para a cena da primavera? Vamos ver. Aham, os outros Smurfs devem estar fazendo isso agora mesmo. É melhor eu dar uma olhada. Quando se trata de flores, sei exatamente o que quero. Aposto que a Smurfette vai adorar estas. Ah, obrigado, neném. Tudo ajuda é bem-vinda. Com o rio atrás daqueles Smurfs, eles estão encurralados, espeto. Eles não fazem ideia do que os espera. Não conte com seus Smurfs antes de pegá-los, Cargamel. Minha nossa! Ai, nossa! Preciso fazer alguma coisa. Será que... Quando eu mandar, atacamos. Já estou preparado. Muito bem, vamos pegá-los. Desta vez, não tem escapatória. Corram, Smurfs, enquanto temos chance. Ah, acabe com aquela perversa fama fatal. Puxa, Smurfette, você Smurfou nossas vidas. Essa não foi a primeira vez que aquele Smurf nos fez de idiotas, Cargamel. Ah, e pensar que eu a criei. Você? Bom, na época me pareceu uma boa ideia. Sabe... Eu queria criar alguém em quem os Smurfs confiassem. Vamos ver... Um punhado de açúcar e tempero, mas nada bom. Funcionou! Funcionou! Eu criei uma Smurfette! Pouco tempo depois, um daqueles desprezíveis que só fazem o bem encontraram minha Smurfette. Exatamente como planejei. Eu estou tão perdida e sozinha! Naturalmente, eles a receberam de braços abertos. Calma, calma, minha querida. Agora você está com amigos. Mal sabiam eles que ela trabalhava para mim. Dandirandirandirandirand. Chamando todos os magos. Cargamel, consegue me ouvir? Já estava na hora. Onde você está? Quando ela me contou do seu sucesso, planejamos nossa sabotagem, que incluía inundar a vila dos Smurfs. Smurfette, solte isso! Smurfette! Então eles a levaram a julgamento. Considerando as evidências, tem algo a dizer em sua defesa por tentar inundar a vila? Bom, eu recebo ordens do Cargamel! Cargamel! E então o papai Smurf ficou com pena da minha espianzinha tagarela e usou sua detestável magia. E agora, com o poder de tudo, eu ordeno, Smurfette, torne-se um Smurf e apareça na minha frente. E minha Smurfette, maravilhosamente má, acabou. Eu agora apresento a nova e melhorada Smurfette. Oi, meninos! Olá, Smurfette! Bem-vinda de volta! É tão triste quando penso nisso. Que trágico desperdício do mal. Puxa! É difícil acreditar que aquela Smurfette não era tão mais desagradável como você diz. Que pena você não conseguir fazer ela voltar ao que era. Voltar ao que era? Voltar ao que era? Ora, é claro, é isso! Espeto, meu garoto! Acabei de ter a tempestade cerebral mais vil e fraudulenta de toda a minha carreira! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Mas, Smurfette, você precisa dar ao público o que ele quer. Ora, gênio, por favor! Eu não tenho tempo pra discutir isso agora! Smurfette! Graças ao Papai Gargamelo ainda precisamos de flores pra peça! Oh, nossa! O show não pode continuar sem flores! Oh, bom! É melhor eu cuidar disso sozinha! Ha! Se eu estivesse produzindo, pelo menos agora, nós já saberíamos quem seria a estrela da peça. Ha, ha, ha! Tenho certeza de que saberíamos, gênio, mas devo dizer que, na minha opinião, ela está fazendo um trabalho smurfeticamente bom! e depois que tudo acabar, nós devemos agradecer a ela! Oh, essas flores vão ficar abismorfamente lindas no palco! Eu preciso voltar e contar! Oh, que gostoso! Que fragrância é essa? Puxa, eu nunca vi uma flor assim! Socorro! Essa doce boca de leão logo vai me trazer um buquê de smurfs! Ha, ha, ha! Ai, me solta! Me solta! Você vai pensar o contrário, minha traidorazinha azul, quando eu fizer você voltar ao que era! Ha, 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 ha! Oh! Oh, não, Gagamel! Você não! Você não faria isso! Oh, ele faria sim! E quando eu terminar, você será minha para todos sempre! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Uma última pitada de irritação e estamos prontos para começar! A hora é certa! O feitiço é certo! Agora minha antiga smurfete de volta quero! Oh, 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 oh! Ah, ha, ha, ha! Ah, ha, ha, ha! Tem alguma coisa errada? Ela ainda parece a mesma! Graças à smurfidade! Ora essa atrás dela! Ah, 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 ah! Maldição! Eu não entendo! Eu segui exatamente as instruções! Talvez você tenha que fazer mais do que isso! Sim, mas o quê? Talvez você tenha que virar a página! Tem mais? Mas que sorte fedida e pode! Espera um pouco! Parece que você fez tudo o que precisava fazer! Olha, aqui no livro está escrito que a smurfete vai voltar ao que era antes quando for atingida pela luz da próxima lua cheia, Gargamel! A próxima lua cheia? Ora, mas é essa noite! Não, foi horrível! Horrível! Eu quase não consegui escapar pela janela! Nossa, que feiticeiro ruim! Eu gostaria de smurfar umas coisinhas pra ele! Graças à smurfidade, você está a salvo! Mas mesmo que o Gargamel tenha tirado a smurfidade da smurfete, você pode trazê-la de volta, não é, papai smurf? Eu receio que não, relaxado! Só se pode fazer na magia smurf uma vez! Se o Gargamel tivesse tido sucesso nesse plano, teríamos perdido a smurfete para sempre! A minha smurfidade! Só de pensar nisso! Ah, calma, chorão! Está tudo bem! Eu sugiro esquecermos o velho Gargamel e voltarmos ao trabalho! Afinal de contas, o show deve continuar smurfando! Isso! É, sim! Ela tem umas erupas! Bom, aqui estão todas as fantasias para peça, smurfete! E aqui as perucas e chapéus! Minha smurfidade! Isso não é lindo? Ora, isso aqui parece um monte de ervas daninhas! Smurfete, como pode dizer isso? Eu... Ah, eu não sei! E o que te importa? Passei o dia todo fazendo esse chapéu! E daí? Nós todos estivemos ocupados! Por que não sai daqui e me deixa em paz? Ah, poxa! O que deu nela? Nossa, por que eu fiz isso? Essa não! O feitiço do Gargamel está funcionando! Lá, 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 lá... Eu estou voltando a ser a antiga desmorfada! Estão indo, smurfete! Smurfete? Essa foi por pouco! Maldição! Deve estar aqui em algum lugar! Aqui está! Smurfete! Smurfete! Você está bem? Smurfete! Sim, papai Smurf, o que foi? Queria falar comigo? Não, não! Está tudo bem! Tudo ótimo! Tem certeza? É claro que eu tenho! Tchau! Mas que estranho! Responda, Gargamel! Responda! Sim, Smurfete! Eu voltei! Excelente, excelente! Encontre-me imediatamente no Grande Carvalho! Minha querida Smurfete, isso é bom demais pra ser verdade! Pode acreditar, Gargamel! Meus dias de boazinha acabaram! Cai fora, saco de pulga! E você, o que acha que está olhando? Nada, nada não! Ela voltou ao que era! Está na hora de levar você até a vila! Os Smurfs devem estar dormindo agora! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Outra tranquila manhã na vila! Hã? Cadê? Onde ela está? Puxa vida, a gente ainda tem tanta coisa pra fazer! O que está acontecendo, pequenos Smurfs? Precisamos falar com a Smurfete, mas ninguém consegue encontrá-la, papai Smurf! Ei, vejam só esse pó compacto que eu encontrei no armário dela! Ah, puxa vida, ele é até mais lindo por dentro! Eu tenho certeza de que ela não vai se importar se eu pegar emprestado um pouquinho! Pode nos ajudar a encontrá-la, papai Smurf? Sim, não podemos Smurfar nada sem ela! Se quiserem, tenho certeza de que ela deve estar fazendo uma caminhada matinal! Ai, malditos espinhos Continuem andando, tenho certeza que a vila é logo à frente É o que você falou a noite toda Nossa, eu poderia jurar que era exatamente aqui Não entendo Eu acho que eu entendo A vila só pode ser encontrada por um Smurf E ela não é mais um Smurf Ela é sua, sua, sua coisa Até depois, Gargamel Pra mim já chega dessa caçada inútil Pra mim também Ai, meus pés estão doendo Talvez a vila fique pra aquele lado Ora, cale a boca Pra que você serve se não consegue? Smurfette! Smurfette! Se eles me virem com você, o plano vai ter acabado Vejam, ele pegou ela de novo Rápido, Smurfes, precisamos salvá-la Socorro! Socorro! Tire isso de mim, idiota! Silêncio, Gargamel! Smurfette, você está bem? Sim, papai Smurf! Se não fosse a Smurfidade, eu nunca seria escapado! Vamos sair daqui! E quando é que começa o ensaio? É, quando é que começa o ensaio? Silêncio! Silêncio! Ai, calem a boca! Bom, qual é o problema? Bom, pra começar, nós não podemos iniciar o ensaio Até que você escolha o ator principal Eu ainda estou disponível O gênio está sempre disponível Ah, tá sim, mas ele não tem chance Muito bem, gênio! Você será a estrela! O gênio! O gênio! Calma, calma, vocês ouviram a produtora É isso aí! Então comecem a ensaiar Eu tenho outros assuntos pra tratar Mas, mas que maldição! Eu sei que deixei aqui em algum lugar! Não pode ter desaparecido! Algum problema, Smurfette? Oh, é claro que não! Eu só estava arrumando um pouquinho aqui É bom mesmo, este lugar está uma verdadeira bagunça Meu pó compacto! Como se atreveu a roubá-lo? Mas acontece que eu só peguei emprestado Eu não queria... Fora, fora, todos vocês! Ora, eu nunca quis! Mas qual é o problema? Poxa, a Smurfette está terrivelmente estranha E muito desmorçada! Ah, talvez seja a pressão da produção Que pressão? É a gente que tem feito todo o trabalho Bom, alguma coisa está errada Eu não me preocuparia, pequenos Smurfs Tenho certeza de que amanhã, quando terminar a peça Smurfette voltará a ser o que era Chamando o Gargamel Chamando o Gargamel Responda! Ora, sua safadinha de duas caras Estou surpreso por você se atrever a falar comigo depois do que fez Nós temos problemas maiores do que o seu dedão Os Smurfs estão desconfiando Eu não consigo manter essa farsa por muito tempo Tem que haver um jeito de você me fazer entrar na vila Tem que haver! Bom, você é o feiticeiro! Não tem nenhum feitiço por aí? É isso! Vamos usar magia! Consegue entrar no laboratório do papai Smurf Quando ele não estiver lá? Pode deixar comigo! Smurfidade, nem acredito que finalmente vamos smurfar essa peça Ah, droga! Onde está o papai Smurf? Ele já devia estar aqui Maquiagem! Vai, maquiagem! Lá está ele! Bem onde eu quero que ele esteja Ah, muito bem! Smurfs, está na hora do show! Apresentamos! Um Smurf para todas as estações! Obrigado! Obrigado, obrigada! Gargamel, responda! Responda! Primavera, verão, outono e inverno Todas as estações moram em nossos corações Com a primavera e o desabrochar das flores A brisa marcante Chuvas refrescantes Eu disse, brisa marcante Chuvas refrescantes Ei, essa é sua deixa Ai, 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 ai Devagar com a chuva, apressadinho Agora acrescente uma pitada de raiz de trovão Cuidado, Smurfette! Esse feitiço é muito delicado Ah, eu estou fazendo o melhor que eu posso Mas temos que ir rápido A peça não vai durar para sempre, sabia? Tudo bem, tudo bem Agora encontre suor de sapo Dezembro nos traz muitas emoções Desde presentes Smurf Até geladas emoções A neve, prepare-se para o grande final E agora, senhoras e senhores Como a neve do inverno começou Nossa peça Smurf terminou Cortina, cortina! A peça acabou Eu preciso voltar Pode ir Seu trabalho está terminado Nada pode impedir que meu feitiço faça efeito Como quiser, Gargamel Sim, sim Está começando Estou vendo Estou sentindo Bravo, bravo Ah, meu adorado Poxa, você gostou, robusto Muito bom Gênio, é gênio E os receitos especiais foram ótimos E lá está, Smurf, responsável Parabéns, Smurfette Sua peça foi um Smurf sucesso Obrigada, papai Smurf Para, isso não é hora de ser modesto, Smurfette Vamos, Smurf Viva, Smurfette Viva, Smurfette Viva, Smurfette Eu, eu não sei o que dizer Oh, vocês não deviam ter feito isso Não deviam mesmo Papai Smurf, olha Grandes Smurfs O que é isso Ai, é peruca, vejam Ah, minha linda Smurfidade É a malvada Smurfette Surpresa Jóia, meu Sai do pão Meu pão Isso é show business Esse é o dia mais feliz da minha vida Gostaria de poder dizer o mesmo Como pode fazer isso conosco, Smurfette É, nós éramos seus amigos Bom, eu, eu só estava fazendo o que o Gargamel queria Não pode fazer nada, papai Smurf Eu receio que não Não é como trazer a Smurfidade da Smurfette de volta Nossa Smurfette está perdida para sempre Afaste-se Essas poções para fazer ouro são altamente explosivas Se você está colocando isso, eu acho que eu devo ficar bem longe Gargamel, você precisa transformá-los em ouro? Oh, não, minha querida Com certeza vamos guardar os mais pesados para o nosso jantar Não pode poupar pelo menos o bebê? Mas preciso daquele chorãozinho para testar minha fórmula Você não pode fazer isso, Gargamel Você não pode Ah, pois considere feito Não, você não pode Eu não vou deixar O que está acontecendo? Oh, não Ela voltou a ser a Smurf doce que era Pega ela Ah, não Não vai, não Não, não Não, não Minhas poções, não Não, não Não vai, Gargamel Pega essa Que explosão O Gargamel não estava brincando Eu odeio aquela Smurfette Eu odeio, eu odeio Estamos tão felizes por ter você de volta, Smurfette E eu estou feliz por estar de volta, chorão Mas pensei que a minha Smurfidade estava perdida para sempre, papai Smurf Eu também Mas parece que sua própria bondade Smurf dentro de você Foi forte demais até mesmo para o Gargamel destruir Isso me deu inspiração para a peça do ano que vem Vou chamá-la de uma Smurfette para todas as estações E para sempre Certo, Smurfs? É isso aí, Smurfs Sim! Sim!